O projeto iniciou ainda na faculdade FMU, nos trabalhos acadêmicos, que veio com os professores da gestão ambiental. A FMU teve um papel muito importante, de dar o corpo docente para os alunos qualificados. Eles instigavam a gente a pesquisar, então saía muito para o trabalho de campo, então a gente fez um PI na Represa Biles, ver os impactos ambientais naquela região. Então o que eu aprendi lá, eu estou fazendo aqui, na prática. Eu trabalhava na parte da manhã e o período da noite foi durante três anos, do curso de gestão ambiental. O tempo de aprender mesmo era dentro da sala de aula, então eu aproveitava toda a informação dos professores, que me deu muita informação, de qualidade, e que hoje foi até premiada agora com o projeto Prato Verde Sustentável pela Abraps. Aqui a gente atende mais ou menos por volta de mais de 500 pessoas, e consegue atingir também as famílias de quem convive aqui. Começou dentro da associação, mas está conseguindo alcançar fora, né? A comunidade em si. Então com isso a gente já tem uns quatro pontos aí em São Paulo. Os educandos, eles vêm aqui diariamente, de segunda a sexta. No final de semana a gente abre aqui para a comunidade, para fazer compra. Também tem as pessoas também que estão participando do projeto, para suprir essa necessidade. Tem gente aqui diariamente qualificada, passando a educação ambiental e alimentar, da criancinha até o idoso. Educação ambiental e alimentar, ela tem tudo a ver, porque a educação alimentar vai interferir no meio ambiente. Hoje em dia a comunidade, a periferia, começou a consumir muita carne. Quanto mais carne, mais pasto, mais cultivo de soja, monocultura, mais agrotóxico. Então essa é uma forma sistêmica, então vai aumentando os problemas ambientais, os impactos ambientais. Eu vejo sonhos realizados, não só meu, como de outras pessoas também, e a importância dessas pessoas serem sustentáveis. Vêm escolas aqui da comunidade, agora tem aula aqui de sustentabilidade. É um ponto importante, e com isso vem de um local que é daqui, né? Da educação que ele teve aqui, eu falei assim, pai, eu estou aprendendo a educação ambiental, a gente pode produzir horta em cima da laje. A horta é um instrumento onde ele vai poder produzir seu próprio alimento saudável, e com isso ele vai poder captar a água da chuva, fazer seu próprio composto orgânico, diminuindo na quantidade de resíduos do lixo. Com isso vai transformar a economia solidária, então o vizinho dele vai produzir alface, cebolinha, o outro vai coentro, salsinha. Então vai criar uma economia solidária e uma cultura de paz aí. O que me move é o meio ambiente, é passar a informação para as pessoas. A gente tem que compartilhar, porque não é só meus aqui. Na verdade, esses projetos são de todos. É magnífico, né? Saber que eu estou fazendo a diferença. Saber que um projeto teórico saiu da faculdade, estamos conquistando mesmo espaço nas periferias. Estamos fazendo realmente resultado onde precisa. Isso é prazeroso. Se eu estou conseguindo fazer sem verba nenhuma, isso, imagina com verba, né? Meu maior sonho é ver a alimentação saudável e a educação inserida em todos os lugares, não só na escola. Se essa alimentação saudável chegar, é porque no meio ambiente estamos fazendo o papel correto. Tem que ter muito amor, porque não é só o dinheiro que muda as pessoas. Tem que ter muito amor, porque não é só o dinheiro que muda as pessoas.